A CIDADE NO BRASIL 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 teu lado. Que você seja obediente a ouvir a voz de Deus e seja pronto em obedecer. Não diga não pro Senhor. Você pode dizer não pra qualquer um aqui, mas pro Senhor nunca diga não. Se você não for, você pode ter certeza. Não vai ficar sem ser feito. Se você vai tomar alguém, vai levantar no teu lugar. Mas você vai ficar com tédio de bom Deus. Não vai ser clamado. Não vai falar, talvez, se ele for me devendo alguma coisa que eu lhe pedi. Ele também não desce a injustiça que o Senhor fazia. O Senhor, que Deus que nós servimos, ele não é injusto. Se ele fizer a injustiça, você considerando justiça, ele vai ser imperfeito. Deus é justiça, irmão. E às vezes vai sendo injusto e querendo que Deus faça uma roca. Que Deus não faça a sua versão a marmelada, a abraçada, e paz, Senhor, e paz, a cabeça do que venido. Mas às vezes é uma injustiça, você acha que Deus vai ser injusto? Aprender a corajão? Glória a Deus. Glória a Deus. Não adeve o coração, que Deus tem o coração justo. O teu pedido tem que ser certo. O teu pedido tem que ser correto. O teu pedido, o nome do Senhor, teu pedido, o desejo ser justo. Aleluia. Aleluia. Senhor, Deus está falando essa palavra. Amém. O teu pedido, o nome santo do Senhor, É Deus que está mandando essa palavra Aleluia Porque tem gente que começa a cometer uma injustiça E fica pedindo para Deus fazer justiça E como que Deus dá para enfrentar a injustiça Na injustiça do ser humano Aleluia Então hoje Deus dá uma mentada para o Espírito Vale a tua presa A tua sabedoria Glória a Deus Aleluia Sabe qual é o prazer de Deus Quando você sobrar o jovem Os ouvintes de Deus Inclinar a favor da tua oração Aleluia Eu não quero que você tome o seu jovem Eu não participe da tua oração Eu não tenho prazer em isso De quando você tome o seu jovem Eu não participe da tua oração Porque coração, coração de matança Coração de desordem Coração de pedir amor Coração de... Uma oração injusta Você vai orar sozinho Você não vai ter o Espírito Santo Que é louco, legal Mas se você orar com desidão Se você orar com justiça Com temor Com obediência O Senhor não vai te atender Mas sou contente Você vai te atar E o Senhor vai te atender Com a necessidade Aleluia Aleluia, irmão Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A obra de Deus Percebeu É tão simples É tão simples Mas é o conteúdo Aleluia O lucro Que dá a expansão O crescimento É simples É uma semente Mas se lança Que ele expressa Se expande Aleluia O nome do Senhor Até se passe Em algum lugar Que é uma terra Coração Terra seca Aleluia Que nunca Que nunca Bateu ali uma água Nunca teve Tem gente que nunca Soube aqui Que é amor Tem gente que cura Tem gente E até alguns lugares Isolados Querido Que tem gente Que quando chega Alguém demonstrando Um amor Ele se assusta E o gesto de amor Causa um espanto Ele não sabe O que é isso Glória a Deus Glória a Deus A mãe Nunca teve carinho Já vem às vezes Até de geração Aleluia Eu não teve carinho De um pai Não teve carinho De uma mãe Aleluia Querido o Senhor Não compartilhou Esse ambiente Não viveu Essa alegria Glória Quem conhece a graça É muito irmão Querido no tempo Que já passou Querido que não é O meu tempo também Por isso que Tinha muita destruição Tinha muita morte Aleluia Tinha muito Dandaceio Glória a Deus Glória a Deus Não tinha sentimento Não tinha sentimento É como que a graça É como que o tempo De Moisés Ele estava na terra Hoje por hoje É contente Por dentro Tinha mal A nossa inscrição Virgava Tirava um vidro Terrava um corpo Junto nos cintais As casas As fazendas É irmão Santo É Que Cristo Senhor Aleluia É quando chega alguém Com manifestança Um amor Nunca viveu E fica assustado O que é isso E às vezes E às vezes Calga um espanto Um espanto Irmão Um espanto Aleluia Um espanto Admirável Querendo dizer Estou vivendo Uma outra era Um novo tempo Está muito bem Esse amor A lei A lei Que ficou lá atrás Deus conversava Direto com a lei Quando Cristo Veio Bendito Senhor Aleluia Ele Levava as nossas Pedições A Deus Ele Amava por nós Então Cristo Veio Semeou o amor Semeou o amor Ensinou o amor Ensinou a passar Ensinou a amar Ensinou a sua doutrina Também Amém Nós não vamos conseguir Nada De qualquer jeito Glória a Deus A gente vai agora Fazendo tudo O que o mundo Nos oferece E a gente Diga aqui um dom Que acha que Deus Vai lançar uma semente De uma terra em mundo Amém Glória a Deus Glória a Deus E quando uma criança Recebe um dom Dentro de um santo culto Calma-se um espanto Mas não joga Uma menina Recebeu um dom E eu estou aqui Já Cinquenta, setenta anos Cinquenta, quarenta E não recebo nada Será que a tua terra É tão pura Como a da menina Glória a Deus Será que a tua terra É tão pura Como a dovinis Querido que o Senhor É A minha terra é pura Então seja A minha terra é pura Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então hoje a palavra é essa Irmão Querido que o Senhor A palavra é essa Aleluia E acabar com uma Correção de glória Glória a Deus Você vai ficar com o silêncio Glória a Deus Que Deus tem o meu bem Aleluia Rei da glória Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Eu vou chegar perto desse irmão Perto dessa irmã Porque eu estou sempre disposto a ver E absorve irmão E absorve Eu estou sempre perto desse irmão Glória a Deus É idônio É idônio Vai me ensinar Vai me instruir E outros idôneos não tem luz também E às vezes tem O jovem Que tem luz Que tem sabedoria O dom de Deus Deus dá pra quem ele quer em nós Mas nós temos que se tornar um inteiro Pra o Espírito crescer em nós Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Bendita Glória a Deus Aleluia Eu estou sempre na terra Bate no teu peito E diz Eu tenho o dom Eu faço a convença Que o Espírito Santo se abarca de você Você entra sozinho E é por isso que muitos reclamam de uma viagem E vão viajar E permanecem dias na cidade E sempre não tem uma alta patrocinada O que é isso? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Santo Glória a Deus Santo Glória a Deus Eu percebi que eu habito alucinando Algumas coisas estafando Até os américos Eu quero permanecer a situação limpa e indávida Eu sei do tal do bem e sinto por Deus Que sinta o homem e a mulher mais limpa da paz Que grande é Deus Glória a Deus Glória a Deus Bendita A melhor alegria de Deus É quando você vai nos ver Que ele cria uma ligação de medo Glória a Deus Amém Glória a Deus 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 Agora, glória para a presença de Deus que está te visitando. Aleluia! Deus maravilhoso. Hoje Deus está comprando o que Ele já viveu. A espiritualidade que você tem, você não está conquistando esse povo. Deus abençoe. Eu já vivi há muitos anos. Você percebe isso? Volta atrás do tempo que você viveu. O tempo que você está vivendo. Pode se considerar que você está cheio do Espírito Santo. Que você está cheio do Espírito Santo. Esse mundo combinativo não conseguiu te atrair. Foi esse balão enfeitar do mundo. Você não aprendeu, não aprendeu, não aprendeu o seu verso. Está aqui com a lágrima dos seus anos. Mas com a boca está dando glória. Sinto Deus! Glória a 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 Deus! Nós que se sentimos a armadar, a orgulha, a brigar, os corredores, a concidade, todos nós temos novos, temos luta, temos perseguição, o diabo não vai te dar treva, mas o seu perdão é teu filho, ele vai levantar e vai cair. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai cair, irmão, não existe que pegar isso aqui na nossa terra. Amém. O que Deus que vai cair? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitos discípulos que se levantam na Bíblia do 3. Olha, irmão, se Davi fosse olhar para os fortes feitos de poder, ele não se enraga. Santo Deus. Jamais. Vamos parar a escultura de Dami, quando o gigante todos eles deveriam correr. Aleluia. Mas o senhor querido dele, ele jamais. Nem ele vá soltar o teu povo. Como me Deus tem ele. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. a Deus, bendito, encerra a Deus pela fé, bendito, eu tenho certeza, mas tem que sair acertado por Deus, entende esse lado, bendito, o senhor disse que vai derrubar o gigante, ele vai ter que cair, se o senhor disse que vai resolver tua causa, ele vai resolver ele, glória a Deus você está assustado, o gigante é grande, senhor, olhando aqui não tem condição, eu vou pro norte pra acertar, eu vou pro sul pra acertar pra trás, na frente tá o gigante eu não tenho pra ouvir, mas você está acabando, você está com seu amigo bendito, você acha você acha mesmo que foi tudo que você fez na graça aleluia, pela tua luta pela tua crença, os teus anos de batismo, os teus tempos bendito, como? tem gente que já, anos de batismo, como que não pode? tem gente que passou na graça que ficou horas estava nem aí pro céu você está aqui, Deus como que não conta quantos demônios que você através do coração teve de cair quantas lutas quantas ferras, anos amargos e não vai contar aleluia, não vai contar o teu santo, a tua crença a tua santidade, o teu tempo que você perde o conceito entendeu? não, não, não tem passado não tem passado não tem passado não o que foi pegado lá porque quando você desceu nas lágrimas foi um novo ano uma nova mulher não, 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 não não, não, não vai contar o tempo a viagem do crença a obra de teu comércio teu pedido pegou no chico de dor você morreu que não começa O poder é alguém que mandou o demônio embora O câncer devem sair A terra vai aguentar A terra vai aguentar isso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O tempo que passou Fortifica nós agora no presente Foi muita gente deixando a desejar E eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar o que Deus me der Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu vivo Eu vou pegar o que Deus está me mostrando Isso é grande Isso que eu aprendi a ser alguma coisa Nos dias atuais você já estava morto há muito tempo Já porque você está de pé Você está me mostrando O que eu já vivi Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu vivo Sinto Você está me mostrando o que você viveu Aleluia Eu sempre estive do teu lado Sempre quero ver Sempre que abençoei E quando a palavra quer bater na porta da tua casa Você vê que é um momento bom que você viveu Ela não anda E a palavra vai embora Hoje as coisas de Deus Ele fica Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Mas Deus é vivo É vivo Pode prestar bastante atenção Não dos primeiros Mas pode prestar bastante atenção Pode passar 10, 20, 30 anos Se o irmão desse ele vai contar Ele vai contar o que Deus fez com ele Na mocidade A igreja inteira da glória É vivo É vivo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está registrada Está guardada A chave está na mão do Senhor Glória a Deus Deus fez Deus marcou Deus vai fazer A obra não vai parar O que Deus se prometeu Está de pé Vai ter espaço para uma casa Nunca tive preocupação Tudo acabava Uma explosão de glória Glória a Deus Nunca tive preocupação Com isso Mas perfeito da palavra Vem o vivo Senhor Olha Eu vou pegar Se tiver o meu nome Na tua cidade Se o meu modelo Vai cair Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Senhor, minha pedra é tão pouca Que está sendo se considerada Como grão de mostarda Aqui, a referência da minha graça Está baseada do grão de mostarda Se lança na pedra, se expande É que Deus, aos teus olhos A primeira palavra vai prosperar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A primeira palavra vai prosperar A primeira palavra vai andar Glória a Deus Você vai sorrir A primeira palavra vai andar Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus A primeira palavra vai prosperar A mais contigo, ser feliz. Amém. Senhor, Senhor. Olha, a terra está seca. Você não vê o dano verde, não espiritualmente. Glória, Senhor. O regrito se torce. Que pode ser até aqui. Que chupa, que tenha uma garoba propícia para botar, para nascer, para prosperar. Santo de Deus. Irmãos, eu vou pregar para a irmã, para lá, não acabar tarde. Não veja, só com o meu cuidado. Não veja, só com o meu cuidado. Venha como a terra distante do Senhor. Aleluia. Mas você escreve, você está aqui, irmã. Você está aqui, irmão. Não importa se está ocupando os primeiros bancos, ou os juntos na minha casa. As irmãs também estão fora. Mas você crê que o grão de mostarda eu estou colocando na tua mão agora. Glória a Deus. Bem-vindo, bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Com o espaço curto de tempo, Deus vai te enviar. Bem-vindo, Senhor. E você vai entrar nessa palavra. E você vai dizer, o Senhor colocou o grão de mostarda na minha mão. Você vai jogar lá. Benito e segredo. Que vai expandir. Que vai crescer. Ele não fala para ir lá. Quem tinha ordem vai ter amor. Glória a Deus. Glória a Deus. A ordem que tem a morte. A vida está chegando lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia 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 Tua segurança É o Senhor que faz é Aleluia Senhor cuida de você até quando você tá dormindo Senhor cuida de você Cuida da tua casa Aleluia 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 A palavra chegou no impresso Olha Deus Glória a Deus Aleluia Santo Santo É isso Glória a Deus Não tem o piso de guerra Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus